Joguei o novo modo enfurecido do Clash Royale e foi animal Quero saber como foi e os melhores decks é aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, hoje estamos aqui na minha conta principal Já estou aqui no Clash Royale dentro do Clã Monsters Isso mesmo, os meus brothers, o Dudu e toda a galera lá do Clã Monsters Essa galera aqui é firmeza demais Gente boa e que está sempre aí pra ajudar Então, quer um clã top, vem pra cá, vem pro Monsters, mano E é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês o novo desafio Não sei se vocês já viram, eu estou dando um grande desafio aqui pra quem viu no vídeo passado Mas o desafio novo apareceu, o desafio da fúria O desafio enfurecido, rapaziada E enfim, temos um desafio bacana, diferente, que acho que muita gente vai curtir Que é o desafio da fúria, desafio enfurecido A arena inteira fica sob efeito do feitiço de fúria Escolha seu deck com cuidado Ganhe recompensas ao avançar e conquistar Marcos E complete o desafio com 12 vitórias Então aqui nós temos aqui ó Com uma vitória você já começa a ganhar a premiação Já ganha ali 10 cartas raras Duas vitórias, uma carta da fúria Não é tão agradável, mas beleza Três vitórias, mil em ouro Aí começa a ficar legal Quatro vitórias, ganha aí um baú de prata Beleza Cinco vitórias, dois mil em ouro Seis vitórias, cinco épicas Cinco cartas épicas Sete vitórias, três mil em ouro Oito vitórias, aí sim começa a ficar muito legal Então com oito vitórias você já ganha um baú mágico Olha que legal, desafio bacana, hein Aí agora com nove vitórias ganha mais quatro mil de ouro Com dez vitórias Dá uma trollada, uma troslada de leve Um baú de ouro Com onze vitórias Cinco mil em ouro E aí fecha com chave de ouro Fechando o desafio com doze vitórias Você ganha um baú lendário, rapaziada Muito bacana, gostei do desafio Desafio diferente que a gente sempre pede E também com uma premiação bacana Desde a primeira vitória você já tem premiação Até a última vitória Então são doze prêmios pra vocês aqui Muito legal, gostei bastante E acho que é esse o caminho Clash Royale inovando e ouvindo a galera Isso é muito bacana Bom, e pra é claro não ficarmos somente conversando a respeito desse modo Vamos testar na prática E vamos ver alguns decks que eu trouxe aqui São decks que eu vi lá no canal Eu tava vendo alguns canais e encontrei alguns decks muito legais Esses são alguns dos decks legais E eu vi alguns desses lá no canal do meu brother Clash with Shame O link dele tá aqui embaixo na descrição Então se você quer saber mais E ver até outros decks Ele traz muitos decks lá Eu peguei aqui alguns decks e vou mostrar pra vocês Beleza? Este deck aqui ó É um deck de golem Com clone também as bruxas Que vai dar uma loucura na arena toda Se chegar na torre é um abraço Não tem como Também tem ali lenhador também Pra dar aquela enfurecida ainda mais E outra O lenhador é rápido Então chega logo na arena Na torre Temos também um deck de gigante com o Spark O Spark ativando muito mais rápido aí seu poder Mas é um deck aí que depende Pra poder funcionar muito bem Tem também aqui um deck muito legal De balão Com o gelo Então você tem a fúria A arena toda tá enfurecida O balão chega mais rápido na torre Então a ideia é Tentar proteger o balão Pra que ele chegue mais rápido Na torre adversária E pra isso você pode utilizar também O seu mineiro E também o gelo rapaziada Funciona muito bem mano Também tem aqui esse deck Que é um deck aí Bridge Spam Onde você utiliza O ariate de batalha O lenhador O também O fantasma real São cartas aí Que são bem Chegam bem rápidas A torre do adversário Você pode utilizar também O golem de gelo Na frente Pra poder fazer aquela Parede rapaziada Então Vamos parar de conversar Vamos brincar um pouco Vamos jogar um pouquinho No novo modo Enfurecido Do Clash Royale Bom Já estou aqui agora Pra pedir a batalha Vamos começar então Já solicitando Desafio da fúria Vamos ver quem vai vir E como vai ser Vamos lá Desafio da fúria Valendo Vamos jogar a primeira E vamos que vamos O primeiro deck que eu escolhi Foi o deck de golem Rapaziada Então Bora lá Vamos ver se alguém aceita Aê Aceitaram Vou jogar aqui contra o Deu e fim Deu e fim Deu e fim Valeu aí Obrigado Tamo junto Mandar aqui meu Meu carinha Mais novo Aí meu novo emote Vou colocar aqui também Minha Meu coletor Que tá furioso Né Meu coletor ali Tá furioso Vamos ver o que vai rolar Porque imagina O coletor aí gerando Mais rápido ainda Então É bastante Ó Ele foi esperto Já colocou ali uma carta De De rápido Ataque Então vamos ver se a gente consegue Formular um contra-ataque Ele vai ali batendo Bastante Então Vai conseguindo dar muito dano Ali Vamos ver ali a P.E.K.K.A. Agora vai batendo bastante também Vamos ver se a gente consegue clonar tudo ali agora Clonamos Vou dar um zap aqui pra ver se mata ali Acaba rápido E aí a gente consegue levar aquela torre Olha o que eu falei pra vocês É realmente muito forte esse combo Vai dando muito dano ali Vocês viram ali ó Complica demais E realmente Fica difícil Vamos colocar aqui do outro lado O nosso golem Vamos também Botar as bruxas Pra poder funcionar também Estamos ali é claro Com o coletor ativado Isso é muito bacana E com certeza ali Vai dar uma ajuda também Vamos colocar outra bruxa aqui E vamos tentar ali Fazer com que clone tudo Vamos clonar tudo ali também Vamos clonar tudo ali agora Clonamos E aí meu amigo Não tem jeito Zap em cima de tudo E tá feito Cara Esse deck é muito bom Cara Quer ganhar? Olha isso meu amigo Três coroas Mano Muito rápido Muito rápido mesmo Então vocês viram O poder desse deck Cara É animal Vai ter muita gente utilizando Quer se dar bem? Vai nesse deck Rapazela Então vamos lá Vamos ver outro Vamos lá então Mais um deck Será que vai funcionar? Ou será que ele veio preparado? Pegamos agora Agora estamos contra o Faria Lime Meu brother Dudu E aí Dudu Tamo junto Dudu Mandar aqui um joinha pra ele E é isso Vamos que vamos Duduzão É nóis E partiu A ideia desse deck É utilizar o balão Com o gelo Então Realmente Essa é Pode ser a hora Vamos ver agora Vamos ver agora Vamos ver agora Vamos ver agora Se a gente consegue ali Chegar junto E vamos aqui Dar aquela Travada ali Pra poder chegar forte Com o balão Galera Então Vamos colocar agora Opa Foi bem Mandou muito bem Ali o Dudu Levamos a torre Mas realmente Ele foi muito bem Muito bem mesmo Olha lá A peca dele Chegou na minha torre E vai dar muito dano Bateu bastante Bateu bastante também Vamos lá Vamos tentar ver O que a gente consegue fazer Ou será que ele vai ganhar Da gente Vamos ver Vamos ver Bota aqui meu mago Aqui atrás Vamos ver o que vai dar Para fazer Vamos lá Ele já sabe que a gente Tem aí balão Com o gelo Mas É realmente muito forte Esse deck Então Esse deck Acaba ajudando muito Porque Mesmo o cara Sabendo que existe Ali Aquela Aquela O gelo Realmente Fica bem complicado Vamos tentar colocar Agora o gelo Ali na frente E vamos ver O que vai acontecer Lá Vamos lá Vamos lá Colocamos ali O gelo não apareceu lá Porque faltou Elixir Rapaziada Olha que doideira Mas está valendo Mas está valendo Vamos que vamos Ele levou ali Uma torre Conseguiu O deck dele também É muito forte Então vamos ver agora A gente não tem tanta defesa Para poder segurar Exceto o dragão infernal A gente não tem tanta defesa Para segurar Os combos dele Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai fazer O que ele vai fazer Aqui agora Bom Vamos começar aqui atrás Deixa eu ver Vamos começar aqui atrás Com o nosso dragão infernal Ele está enfurecido Ele está enfurecido Vamos ter que puxar Aqui para cá Para o mago E vamos colocar aqui também Os nossos roupas Abra aqui em cima Ele puxou Muito bom Dudu mandou muito Mandou muito Foi bem aí Demais Conseguiu Dar dano E aqui ó A máquina voadora Enfurecida Também é uma ótima Galera Então Vou colocar aqui agora O nosso O nosso balão Vou colocar aqui agora também O nosso amigo E vamos congelar tudo aqui Vamos congelar tudo aqui Congelou tudo ali Meu amigo Levou Uh Foi muito bem Muito bem Muito bem mesmo Mandou demais Demais mesmo Conseguiu ali Segurar todo o tranco Vamos colocar aqui o nosso amigo dragão infernal Puxar aqui Com o mineiro Para lá Já foi ali Para travar um pouquinho E aí agora A gente vai novamente Com o nosso balão Com o nosso balão de novo Ele vai usar ali Provavelmente O O O Eu ia travar Mas eu falei Não Deixa 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 passar E aí a gente tem agora Um zap Mas eu acho que não vai dar tempo Para a gente poder Finalizar Será que vai? Será que o mineiro chega? Será que o mineiro chega? O mineiro vai chegar Mas o dragão infernal Aqui provavelmente Não vai conseguir segurar O A pecona dele Vamos ver Vamos congelar aqui agora Na defesa Porque senão Meu amigo já foi Ele levou Foi muito bem Mas vocês viram que Realmente o balão Se você conseguir Travar aí as tropas dele Para que ele não chegue Na sua torre Dá muito bom Mas o Dudu jogou demais O Dudu jogou demais E conseguiu aniquilar Ele tinha tornado E o tornado atrapalhou O meu balão Foi muito bem Dudu Mandou bem demais Esses dois decks aí Para vocês poderem entender Como vai funcionar Tem que aproveitar A chegada das cartas Rápido A torre Isso ajuda demais Então aproveite Não vacile Dois decks Para você utilizar Eu joguei com dois decks Mas tem mais dois Que eu mostrei aqui Nesse vídeo também Quer saber mais? O link está aqui na descrição Para você poder Ter mais decks Lá no canal Clash with Shane Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado a todos Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Não esquece de se inscrever Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agravar Digo Vão querer me agravar Vão querer me agravar